Ora boas pessoal, aqui chumbinho outra vez, 3º Episódio Antes de mais vou-vos dar umas notícias Fable aniversário adiado para 2014 Terraria disponível para Android mas tenho que pagar 3 E o Gran Turismo 6 está com 80% E o gajo Yamagoshi Só poderá demorar entre 1 a 2 anos Minha filha está lá E pá E aí Revelado Dishonored versão GOTY custará 39 No PC Anotar de point, hard point A XBOX comprou o domínio da Microsoft Comprou o XBOX.com Ontem também saiu o demo do PS 14 O demo do FIFA 14 Também já saiu Mais do mesmo Com um bocadinho melhor de Visualidade E aí E aí E aí E aí E aí Em Aveiro A Strike E penso que E aí 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 O que é isso? 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 Secure bravo Bravo, lock down We've pulled forward Secure A O que é isso? 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 Agora o Mikael já mete Rapid Fire Não, 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 não 1, 2, 3, 4 Homem-la, um drone de frases Defora o Alpha Quebrão eu não amo O que é isso? Secure, mantenha suas posições. Losing Charlie. Oh crap, agora matei o meu... Sorry. Não vi o azul. Halftime. Certo. Secure the objectives. Friendly care package inbound. Securing A. Friendly care package inbound. A locked down. Enemy has C. We're winning this fight. Friendly care package inbound. Hunter killer drone deployed. Friendly hunter killer drone deployed. Friendly hunter killer drone deployed. Friendly hunter killer drone deployed. . 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 Fonix Caralho, não consigo matar Caralho aqui no canal Maravilha 手 �積牌 Foda-se Foda-se Pensava que a água já tinha passado Viu o Ataír E também fui atrás dele Foda-se 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 Está quase terminado. Puxa-se-se. Pegue o bagagem inbound. Puxa-se. 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 Matei o g Ryan. Júp Max. guaranteed by the all switch, F人民 to release. You don't want to remove anything. Estão todos os quilos aqui que me faltam Eiii, faltam-me 4 quilos Valeu, 15-40, corre Foda-se Oh que foe Si no e vou te gerter Não, parece bem Mas, eu vou te gerter E, espar Foda-se Foda-se que eles são rizinhos Foda-se Ah puta que espariu Ó pa Se entrarmos neles etc pode ser que... Tens mapas não tens? Tenho só não tenho eles últimos Isto agora já não sei como é que esta merda funciona Ainda não Se tiveres alguns pontos antes da para usar Ou depois se tiveres alguns guardados passa a dinheiro Tens o mapa ou o uplink não tens? Também não é grande conversa Não, eu gosto de todos não é mesmo? Para mim acho que os que eu gostei foi mais Pá não posso dizer que gosto do... não gosto Eu gosto daqueles da praia Não soumã Não soumã Não soumã É que ele tem ar de cor na mesma? O que é isso? É isso? É os franceses, cabrão. Caralho, me foda. Mas é o mesmo, é sempre o mesmo. É maluco, não move. Graves isto, parece mal. Ih, é que tá uma... Tem que lavar os olhos ou o quê? E aí? O que é isso? Mikuli? Tenha certeza, tenha certeza. E aí? O que foi? Você sabe que alguma coisa que eu não estou a conseguir? Nem apontar, estou a conseguir. Losing Alpha. Asta, eu gostaria de estragar o Alpha. É, eu gostaria de estragar o Alpha. Deixem-se. Brasileiro! Este cara não conseguiu matar isto Dark não sei das quantas. Foda 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 Securando o problema Foda 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 All flight secure, maintain current posture Losing A Losing A I-D strike coordinates received Friendly care package inbound Losing Charlie Sentry gun ready for deployment Friendly hunter kill a drone deployed Very rigid men, very rigid Apenas o Charlie. Não vai para o que? Deixar o Koi. Lá de Charlie. Vamos para aqui. O Koi, o Koi, o Koi. 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 O Koi. O Koi, o Koi. O Koi. O Koi. O Koi. Apenas o Koi. Apenas o Alpha. O Koi. Estão apenas 2. Fogo. Alegria de performance adequada. Fique prontos para o próximo round. Um não aguentou a pressão Ele pressa Halftime Dominação Capture os objetivos Contra a UAV Inbound Secure C C secure Secure Bravo We have taken control Secure Alpha All flags secured Maintain current posture Friendly fighting strike inbound Losing Charlie Losing Charlie powiedział Keep pressing the fight We are ahead Losing Alpha O que é isso? Tá fadida a Shiba esta merda meu E aí Estilo Não apetece muito Os gajos Estão rígidos Os gajos Estão rígidos hoje Até logo Pedro Porta-te bem Veja como o meu canal está Episódio E agora Tem que ir trabalhar